Fábio Matias, após esse empate 0x0 entre Flamengo e Volta Redonda. Fábio, respondendo às perguntas da entrevista coletiva, a primeira é do Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Fábio, após esses dois jogos, a sensação é de dever cumprido nos profissionais? Com certeza, eu acho que o objetivo era dar rodagem, era dar visibilidade também para esses atletas das categorias de base. Todos com idade ainda, praticamente grande parte com idade de juniores. Então a gente tem sim esse sentimento de dever cumprido. É óbvio que a gente gostaria de entregar com seis pontos, mas eu acho que dentro do processo de construção dos atletas e do desenvolvimento deles foi válido, muito válido essa experiência. Segunda pergunta do Fred Uber, do GE.globo. Boa noite, Fábio. O Paulo Souza acompanhou de perto essas duas primeiras partidas. Na sua visão, o que considera que ele poderá aproveitar para dar sequência no trabalho a partir da próxima rodada, quando provavelmente já estará na beira do campo? Acredito que seja um outro processo a partir de agora, né? É óbvio que esse processo vai ser conduzido pelo profissional. Então, essas questões todas, né, de aproveitamento agora, cabe à comissão técnica e à direção do profissional conduzir essa sequência de competição e de trabalho também. Pergunta do Pedro Henrique Torre, da ESPN. Boa noite, Fábio. O time hoje esteve abaixo do nível apresentado na primeira rodada. Nessa transição dos garotos ao profissional, o quão é importante uma conversa para que absorvam que irregularidade pode acontecer durante o processo? Bem interessante essa questão dessa pergunta. São dois jogos, dois jogos no intervalo muito curto. Alguns meninos hoje com uma questão residual também um pouco mais alta. Mas são jogos diferentes, são equipes diferentes. Então, quando você tem adversários diferentes também, às vezes você vai ter alguma oscilação, como a gente ocorreu hoje. Mesmo tendo as oscilações, a gente teve algumas chances também claras de gol. Infelizmente, a gente não terminou tão bem as jogadas. Pergunta do Sidão Marinho, Litoral News. Boa noite, Fábio. Como você avalia a atuação do João Gomes hoje? É um atleta que está retornando de Covid, um atleta que foi inserido no segundo tempo com a combinação juntamente com o profissional. E é um atleta que é um ativo enorme do clube, um atleta que tem muita qualidade, tem muito domínio da relação e espaço. Mas que vem agora tendo a tendência, né? Agora é crescer mais e devolver mais, principalmente pela questão de alguns dias que ele teve parado. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. O Flamengo jogará aqui enquanto o Maracanã não estiver disponível. Qual a sua avaliação do estádio da cidadania? Acho que é uma avaliação que agora o profissional deve fazer. Toda a comissão do profissional estava aqui presente, avaliou o jogo, observou o jogo. A gente agora, possivelmente, também na base, nas categorias, a gente não vai estar jogando aqui. Então é uma avaliação muito mais voltada, acho, pela questão do profissional. Pergunta agora do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa noite, Fábio. O que achou da experiência de iniciar o campeonato carioca com o Flamengo? E como você acha que será essa transição para o profissional? Acha que o Paulo gostou do que viu nesse início? É uma oportunidade única você vestir a camisa, você ter a oportunidade de trabalhar no profissional do Flamengo, como nós fizemos agora nesse presente momento. Essas outras questões em relação ao aproveitamento, não, ou sequência ou não, acho que são pertinentes agora a partir desse momento do profissional, né? Dos jogadores que estarão lá, dos jogadores que permanecerão conosco, entender que nós, da categoria de base, somos suporte para o profissional, para que os atletas tenham essa sequência e possam estar daqui a pouco um dia lá. Então é uma experiência, assim, ao meu ver, maravilhosa. Estou muito feliz de ter feito esse processo agora inicial de trabalho. E agora vamos focar o trabalho nosso da Sub-20 aí na sequência. Última pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Boa noite, Fábio. Você acha que a arbitragem atrapalhou no resultado da partida ao não marcar um pênalti claro para o Flamengo no primeiro tempo? Com relação ao lance em si, acredito sim também que foi um pênalti claro. Lógico que acaba tendo um fator determinante, às vezes, em relação ao resultado. Mas como isso também pode acontecer de ambas as partes, e a gente sabe que não é algo intencional, faz parte do jogo, que é uma tomada de decisão únicamente do árbitro. Então, vida que segue, tocamos aí o trabalho e... Isso também serve de reflexão também para a arbitragem nesse momento. Tá certo. Agradecendo por...